Higiene dental, ver fichas de cachorros, o cuidado dos dentes do seu cachorro é tão importante como garantir que ele tenha as vacinas em dia e estar atento à saúde dele. Por esse motivo, no perito animal você pode encontrar diversos artigos sobre a importância da higiene dental canina. Existem vários métodos que permitem fazer uma limpeza correta dos dentes do seu cachorro e a escovagem é um deles. Uma boa escovagem não depende só da sua técnica, mas também do produto que você aplica. Muita gente pergunta pode escovar dente de cachorro com pasta humana? Ponto. A resposta é não, uma vez que os químicos presentes na nossa pasta pode ser nociva para o organismo dos animais. É por isso que explicamos como fazer pasta de dente caseira para cachorro com 4 receitas fáceis, opções simples e económicas que você pode fazer em casa e é, acima de tudo, naturais e não prejudiciais para o seu petrografia. Continue lendo e descubra essas 4 receitas de pasta de dente caseira para cachorro também lhe pode interessar. Troque de dentes do cachorro, pasta de dente com bicarbonato de sódio e água. Ingredientes 1 barra 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio 1 colher de sopa de água em um pequeno recipiente Misture os dois ingredientes Até obter uma pasta homogénea A preparação está pronta para ser usada com pasta de dente para cachorro. Se você pensa que esta receita não é muito eficaz por ter apenas dois ingredientes, está enganado. O bicarbonato de sódio possui muitas propriedades que o transformam em um produto perfeito para o cuidado dos dentes, pois, além de remover as manchas e clarear o esmalte, também previne o mau hálito e alivia o mal-estar quando existem úlceras na cavidade bucal. Pasta de dente com caldo de frango e ervas aromáticas Ingredientes 1 colher de sopa de caldo de galinha, sem sal e sem cebola 1 colher de sopa de hortelã em pó ou outra erva aromática Adequada para cachorros 1 barra 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio 1 barra 2 colheres de óleo vegetal em um recipiente de vidro Misture todos os ingredientes até se terem integrado por completo Conserve na geladeira por um máximo de 5 dias O caldo de frango servirá para dar um sabor agradável à pasta de dente caseira, uma vez que os cachorros costumam engoli-la. Desse jeito, o paladar agradável fará com que a retina de higiene seja mais fácil. Por outro lado, as ervas aromáticas como a hortelã ajudam a controlar o mau hálito do seu cachorro, deixando um aroma subtil. Nesta receita, o óleo vegetal atua como uma substância que contribui para que os outros ingredientes se compactem. Pasta de dente com levado de cerveja Ingredientes 2 colheres de sopa de levado de cerveja 1 colher de café de ervas aromáticas moídas, adequadas para cachorro 1 colher de casca de limão ralada 1 colher de café de sal fino em uma embalagem com tampa Junte todos os ingredientes e misture Conserve na geladeira para evitar que o levado de cerveja vire ácido A casca de limão não só confere um gosto agradável à pasta, como também branqueia os dentes. Se o cachorro tiver alguma inflamação nas gengivas ou em outra zona da boca, juntar sal fino também ajuda a acalmar a dor e a reduzir o desconforto. Além disso, o levado de cerveja possui propriedades que eliminam as bactérias, contribuindo para prevenir a placa bacteriana, o tártaro e o mau hálito incômodo. Pasta de dente com coco e estévia Ingredientes 4 colheres de folhas de estévia trituradas 2 colheres de óleo de coco orgânico 2 colheres de bicarbonato de sódio 15 Gotas de óleos essenciais aromáticos combustíveis Adequados para cachorros Misture a estévia com o óleo de coco e bicarbonato de sódio até integrar bem todos os ingredientes. Junte as gotas de óleos essenciais aromáticos pouco a pouco, provando a mistura até conseguir um sabor agradável e não muito intenso. As bactérias incômodas que provocam a placa e o mau hálito são eliminadas pela estévia, graças à sua capacidade para eliminar todo tipo de fungos. Além disso, se o que você quer é prevenir as cáries do seu cachorro, o óleo de coco orgânico é o ingrediente ideal para isso. Os óleos naturais atuam da mesma forma que a menta, deixando um hálito fresco. Conselhos gerais Agora que sabe como fazer pasta de dente caseira para cachorro, só tem que escolher uma das quatro receitas, preparando-o a queixar, mais indicada para o seu cachorro. Contudo, não esqueça essas dicas para fazer uma limpeza bucal correta. Escovar os dentes do seu cachorro proteja contra a placa, a gengivite, o tártaro e o mau hálito. Isto não substitui a necessidade da limpeza anual profunda feita pelo veterinário. Os cachorros de raça pequena têm tendência para sofrer de doenças bucais mais do que os de porte grande e de porte médio. Os cachorros que se alimentam de ração comercial necessitam de escovar os dentes mais do que os comem dietas caseiras naturais. Escova os dentes do seu cachorro entre dois e três vezes por semana. Tanto a pasta de dente comercial para cachorros como a pasta de dente caseira para cachorro não necessitam de enxague, o seu cachorro vai engolir o creme. Sob nenhuma circunstância use a pasta de dente humana no seu cachorro. O bicarbonato de sódio pode ser tóxico para os cachorros, por isso as quantidades necessárias para a pasta de dente são mínimas. Contudo, se depois de escovar notar alguma reação no seu cachorro, consulte o veterinário de imediato. Entre os óleos comestíveis e as ervas aromáticas que os cachorros podem consumir, estão a hortelã, o tomilho e o eucalipto. Não esqueça que nem todos os cachorros toleram que os seus dentes sejam limpos com uma escova. Se esse é o seu caso, não esqueça que existem outras formas de limpar os dentes de um cachorro, usando brinquedos, produtos naturais ou glosemas que existem no mercado para esse efeito. Se deseja ler mais artigos parecidos à pasta de dente para cachorro. 4 Receitas Fáceis Recomendamos-lhe que entre na nossa sessão de higiene dental.